sobre produção audiovisual em software livre, falar um pouquinho sobre alguns programas, sobre a filosofia que existe por trás disso também, e buscar também fazer com que a gente possa entender quais são as possibilidades que existem para que a gente possa estar trabalhando com esse campo, com esse escopo de edição audiovisual, de produção e tudo mais. A área de produção multimídia dentro do software livre é uma coisa que ainda está em um desenvolvimento constante, principalmente nessa área de vídeo, que creio que é uma coisa muito nova, que a gente esteja, enfim, finalmente usando esses editores de vídeo livres, que conseguem reconhecer o Full HD, que conseguem trabalhar com arquivos mais pesados e assim por diante. Então, eu trabalho, basicamente, já fazem alguns anos com produção multimídia em software livre, com imagem, fotografia e audiovisual também. participei, nos últimos anos, de um ponto de cultura lá em Caxias do Sul, que chama Núcleo Audiovisual TME, na qual a gente esteve, enfim, gerindo algumas, gestando algumas oficinas estendidas, que também envolviam produção, na qual a gente reunia turmas e pessoas que estavam estudando ali fotografia, jornalismo, para trabalhar, então, com a linguagem da fotografia e do audiovisual, utilizando, então, só softwares livres, né? Na qual, então, nessas oficinas eu apresentava algumas possibilidades e tal, mais ou menos como eu estou fazendo para vocês aqui, mas daí também de uma maneira, aqui de uma maneira, então, mais breve, até para a gente, que a gente possa, enfim, trabalhar com essas possibilidades, descobrir o que vale a pena para a gente, né? Então, nesse ponto de cultura, a gente trabalhou três anos com essa metodologia de fazer essas oficinas e tal, a gente produziu 11 filmes de produção totalmente colaborativa, eu vou mostrar alguma coisa para vocês aqui, e vou também mostrar algumas possibilidades de edição, eu tenho aqui um vídeo que eu separei algumas partes, e que envolvia edições específicas também, para a gente, para a gente, enfim, entender, então, quais são as possibilidades desse editor, que é o editor que eu recomendo, que é o Cadem Live, que está o loginho aqui até na parte, no principal da palestra, mas eu vou passar por vários, eu vou passar pelo OpenShot, Pitvia, Videmuc, Cineleira, e depois o Cadem Live. E daí também vou mostrar um pouquinho como é que funciona, no caso, o Blender, que também trabalha com edição audiovisual, embora ele seja um editor que trabalhe mais com modelagem 3D, animação, né? Então, isso já comprova que ele é um editor aí, um programa poderosíssimo também, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. E a gente vai começar aqui, pessoal, eu peguei a emenda da palestra aqui, para a gente só ler e, de repente, tentar seguir isso, né? Não que tenha garantia de que a gente realmente vai seguir conforme foi descrito há algum tempo atrás, quando foi escrito aqui, né? Mas a gente fala assim, quais as possibilidades de edição profissional de vídeo em sistema operacional livre, né? O que acontece? Existe um grande desconhecimento, né, a respeito da produção multimídia e o envolvimento dela com o software livre, né? Porque, quando a gente vai trabalhar profissionalmente com isso, né? Não só para trabalhos caseiros, então, né? Eu queria, tipo, abordar isso também, né? Como é que a gente vai trabalhar profissionalmente com a edição de vídeo? E, quando eu falo profissionalmente, eu não quero dizer que vai ser a profissão principal da pessoa, mas a gente, cada vez mais, tem necessidade de estar trabalhando com vídeos e tem que fazer algumas modulações deles. Então, como é que a gente vai confiar, de fato, num programa, né? Eu tenho trabalhado, nos últimos anos, com filmagens de eventos, filmagens de palestras, de shows, de, enfim, apresentações, teatrais e assim por diante. E sempre tem essa dúvida, né? Às vezes, o cara que é contratante vai te perguntar que programa que tu usa para fazer esse trabalho e quando tu vai responder que é um software desconhecido, no meu caso, que é o Cadem Live, ele vai dizer, pô, mas esse eu não conheço. Então, de repente, ele já está inserindo uma dúvida de que aquele software, ele realmente pode ter um vínculo mais profissional, né? De produção, né? E não somente um flerte com o audiovisual, somente uma possibilidade mais remota de estar fazendo uma coisa realmente profissional, que possa, enfim, estar reconhecendo todos os tipos de operação, né? Então, eu coloco assim nesse texto, eu boto, que a partir desse questionamento, que é quais as possibilidades de edição profissional, né? Uma série de softwares serão apresentados aqui e agora, então, né? Eles estão sendo apresentados. Então, estaremos falando um pouco sobre as capacidades e possibilidades gerais de cada um deles, tá? Serão exibidos alguns vídeos produzidos em Cadem Live, tá? Porque, no caso, é a recomendação que eu deixo a vocês também, de utilização de software. A gente tem aqui até os vídeos que estão indo para as redes aí de produção aqui do Fizzly. A TV Ovo aqui está fazendo umas edições em Cadem Live muito boas aí também. Quem quiser acompanhar ali pelas redes, estão sendo postados esses vídeos, com pequenas entrevistas de quem está participando aqui do evento. E está sendo, achei muito legal a edição deles aí também. Eles trabalham com alguns títulos aí, fazem títulos, cropagem, assim por diante. Achei bem legal, o pessoal da TV Ovo, acho que eles são de Santa Maria. Depois eu vou tentar fazer um contato com eles aí, porque eu achei bem massa o trabalho que eles estão fazendo. E é tudo em Cadem Live também, que... Pô, cara, dois, três anos atrás, a possibilidade de produção dentro desse programa era bem menor do que ela está sendo agora. Hoje em dia não está perdendo em nada para editores muito utilizados no mercado, como o próprio Premiere ou o Vegas da Sony, que foi... Acho que ele até foi descontinuado, mas... O Premiere, ele é um editor que... Enfim, existem muitas pessoas com dedicação exclusiva, trabalhando 24 horas, enfim, para tornar o programa melhor. E ele, enfim, tem todo um jogo monetário em cima dele. Então, claro que ele vai ter uma nivelação mais forte com o mercado, com as placas de vídeo, enfim, e com essa produção profissional. Então, eu diria que é um avanço muito forte. O Cadem Live tem tido avanços muito fortes. E entre eles, esses outros editores. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês aqui. Até deixa eu terminar, né, eu botei aqui também. A partir desses projetos, então, serão discutidas as principais dificuldades e desafios de se trabalhar com as tecnologias livres na produção audiovisual e qual o seu papel na educação. Eu gosto de colocar esse vínculo com a educação, quando a gente fala sobre o software livre e também sobre softwares de edição de vídeo. Porque muitas escolas, né, já existe, né, o programa Cultura Vivo, ele já prevê, né, que as escolas também estejam trabalhando somente com softwares livres. E isso, claro, que é uma... Eu fui professor, até não falei, minha formação é filosofia, e eu fui professor em escolas municipais estaduais, né, durante três anos. Então, daí, tive a oportunidade de trabalhar com adolescentes, com edição de vídeo. Então, sempre teve essa dificuldade, assim, de... Essa dificuldade de estar impondo softwares possíveis para se trabalhar na escola, né. Então, o Kdenlive, ele não é um editor multiplataforma, né. Digo, ele pode ser trabalhado através do Linux ou através do Mac, né. O Windows não tem suporte, né. Então, isso também, de repente, às vezes, pode ser uma... Ele pode ser uma porta que ela não está totalmente aberta para quando tu vai apresentar um software, para, no caso, um estudante que ainda não tem a concepção da importância de utilizar um sistema operacional livre, e assim por diante, né. Então, mas aí a gente tem outras opções, né. Open Shot, então. O Open Shot eu vou mostrar para vocês um projetinho. Ele é um editor multipista também, tá. Muito simples. Só para vocês entenderem, não sei quem que aqui trabalha com edição de vídeo já, pode levantar a mão, de repente. É, tem poucas pessoas, mas essa palestra é uma palestra bem introdutória também, então, a gente vai mixando mais ou menos essas questões de possibilidade e sentimento de situação, né, perante o programa. Digo o seguinte, então. Aliás, essa passagem que eu estou fazendo por vários softwares, elas são encontradas em vários blogs, que fazem estudos também com... que fazem videocats e assim por diante, passando por eles, assim, e dizendo qual software é mais legal e assim por diante, né. O Open Shot, eu colocaria ele quase que como segunda opção depois do Cadem Live para ser um editor simples, onde a gente pode trabalhar edições simples, como edição, transição. Ele tem uma biblioteca de transição e de efeito muito interessante, assim, mas ela é mais pronta, se assemelha muito com aqueles softwares que já, tipo, tem uma facilidade, né. Muita gente, muitos estudantes que trabalham ali com o seu Windows, trabalham com aquele Windows Movie Maker, que é um editor, assim, muito simples e durão, assim, né, que não é nem multipista. Esse, ele já é multipista e ele também tem um monte de transição e efeitos que a gente já pode visualizar. Eu vou mostrar aqui para vocês um projetinho que eu tenho aberto aqui, que eu fiz alguns testes. Eu nunca fui muito longe, assim, no trabalho com esses programas aí, tá. Mas, no caso, aqui, vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho, se vocês analisarem aqui, ó, ali, ali, né. Ah, eu posso fazer aqui, né, com a seta, né. Aqui e aqui, né. A gente tem, eu tenho duas transições aqui, eu coloquei, caso vocês não entendam muito bem a linguagem multipista, elas obedecem uma ordem hierárquica, né, na qual a gente tem uma pista em cima da outra, a que está acima, ela sempre vai sobrepor a que está embaixo, então ela não vai aparecer. A não ser, a de baixo nunca vai aparecer, a não ser que a gente coloque uma transição, que nem eu coloquei esse clouds aqui e esse wipe right, que, no caso, ele vai puxar para a esquerda o vídeo, né. Então, só para vocês darem uma olhadinha aqui, deixa eu aumentar aqui. E aqui tem as bibliotecas, ó, então, eu tenho aqui os project files, aqui, todas as, e daí tem aqui as transições e os efeitos. Vocês podem ver que eles são todos prontos, se eu arrastar esse dissolve para o vídeo, ele já vai fazer um efeito pronto, eu não vou ter uma liberdade de estar colocando assim ou assado, ele já é pronto. Então, esse clouds que eu vou colocar aqui, vocês vão ver que, ó, ele vai, ele já vai dissolver, ó, como se fossem nuvens, assim, né, de um vídeo para o outro, né, tem pessoas que acham legal, pessoas que acham tosco, enfim, e depois aqui, ó, tem essa passagem que vai sair para a esquerda ali, ó. Viu? Ah, e depois aqui, ó, teve aqui um, um troço que eu fiz aqui, que é um letreiro pronto, que ele tem aqui, tipo do Star Wars, aí que tu pode botar qualquer texto, cara, e é muito legal, até, acho que um, um texto do Star Wars entrando num quadro negro, ali não fica, exatamente, a coisa mais legal do mundo, né, mas, foi só para a gente fazer um teste, assim por diante, né, então, o negócio interessante do OpenShot é isso aí, que ele tem essas, apesar de ser essas transições, esses efeitos prontos, eles têm qualidade, assim, sabe, eles têm qualidade, trabalham muito bem com o Full HD também, então, tipo, se eu vier para cá, deixa eu ver o que tem aqui, que tem esse teclado, e daí, a gente tem dois vídeos, e se eu colocar, vamos botar esse, esse aspiral aqui, para a gente ver, vamos ver o que acontece aqui, ah, né, pensei que era mais legal, né, mas tudo bem, então tá, gente, não, é só para vocês verem, mais ou menos, quais são as possibilidades, até, tipo, ele tem aqui também, essa planilha de efeitos, ela é muito parecida com aqueles efeitos, que tem no YouTube mesmo, ali, que tu bota ali, meio, tipo, sem muita escolha, ali, só, pá, bota ali, e ele fica mesmo, né, então, tipo, se eu boto aqui, sei lá, algum desses, ó, esse inverte aqui, então, que ele é mais brusco, acho que, fica melhor da gente, você aplicou? Aplicou, ah, inverteu, enfim, né, esse open shot, eu só queria dar essa, essa pequena, mostrar esses efeitos, e transições para vocês, porque eu acho que ele é bem interessante, quando eu fui montar aqui a palestra, eu fui dar uma mexida nele, eu não esperava, encontrar tanta qualidade, nessas transições, muito legais as transições, assim, exceto aquela de aspiral, que eu mostrei para vocês, aquela ali, não sei se, essa aí eu não recomendo, quer dizer, recomendar, eu acho que trabalhar com, trabalhar com software de edição, e trabalhar com composição de vídeo, a gente sempre tem que pensar o seguinte, né, compor o vídeo, ele é mais ou menos que nem compor uma música, ou, ou, desenhar alguma coisa, assim, a gente sempre vai estar trabalhando, de certa forma, com a nossa sensibilidade, assim, não é porque a gente está na frente de um computador, que muitas pessoas que gostam de coisas mais naturais, acabam falando, ah, os computadores são coisas frias, ah, o cara que vai montar o vídeo, ele tem menos composição artística, do que o cara que vai fazer direção de arte, ou direção de fotografia, e que vai, e que vai, enfim, trabalhar com essas coisas mais sensíveis, no caso de, ah, escolher, tem uma atriz ali que ela vai estar com um vestido, e o vestido vai ser assim, então, daí ele é o diretor de arte, ele vai escolher como vai ser o vestido, já tratando com uma terminologia mais cinematográfica, porque o Cadem Live, os editores de vídeo livre, também servem para fazer cinema, então, tipo, eu discordo totalmente que, que o editor, o montador, não tenha uma parcela artística dentro disso, ele tem muito, ele tem muito dessa coisa artística, até dentro das produções colaborativas, que eu trabalhei nesses últimos anos, onde a gente trabalha sem roteiro, com ideias muito avulsas, a direção do filme, ele acaba sendo feito muito na parte de edição, sabe, quando tu vai montar, e decidir exatamente o que vai acontecer de fato, porque, quando trabalha com essa produção, quando trabalha com uma produção colaborativa, na qual o objetivo final é tu ter um produto, tu ter um filme, tu não precisa necessariamente que ele tenha um, que ele tenha um significado, propriamente dito, então, até, eu não sei, eu estou sem som aqui, não sei, tem possibilidade de botar, tipo, um P2 aqui, som? Não, eu não pedi isso, é que eu não pedi isso, daí não adianta, e eu cheguei meio que cinco minutos aqui antes também, então, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver o que eu vou mostrar primeiro, não, antes eu vou mostrar isso aqui, vamos, vamos, vamos seguir naquela apresentaçãozinha, eu nem ia fazer a apresentação, mas eu recebi um e-mail do Fizzle, dizendo, ah, traga essa apresentação, putz, mas que apresentação, deu, tirei os screenshots aqui, busquei o logo, aqui ó, busquei o logo, ó, o logo do OpenShot aqui no canto, daqui ó, também o logo do PTV, o PTV, já aproveitando que a gente passou aqui para o PTV, vamos falar do PTV, o PTV é um editor multipista também, muito legal, né, apesar de que, se eu tentar abrir, fazer alguma coisa aqui, a versão que eu estou com ele aqui no PC, está dando um pouquinho de pau, assim, mas, vamos fazer a tentativa, né, inclusive esse sistema operacional que eu estou usando aqui, é o Ubuntu Studio 1404, tá, ele é um, ele é um sistema operacional que ele já vem com alguns codecs extras, então, eu recomendo ele, assim, para quem quiser pegar, tipo, ele já vem com toda uma biblioteca de produção de vídeo, produção de fotografia, de áudio, e assim por diante, eu acho bem recomendável para quem, tipo, não é programador, que nem eu, e daí, tipo, tem alguma dificuldade de trabalhar com o terminal, coisa e tal, então, ele vem com todos esses softwares aqui, e também ele tem extra video applications, que tu pode baixar depois separadamente, tá, qual que eu falei que abriu o PTV, né, o PTV, ele também é um programa multipista, tá, editor multipista e tal, eu já tenho aqui um, um programa que eu vou arrastar, que ele também tem essa timeline, e o interessante dele, é que daí, uma coisa que ele não faz, que o OpenShot não faz, e que esse aqui já faz, embora, aqui não esteja fazendo, aqui agora, até fechou o programa, é, enfim, né gente, como vocês podem ver pelo screenshot, que eu tirei aqui, na época que ele estava funcionando, vocês podem ver aqui, que na linha de baixo, aqui, ó, ele já tem essa visualização, dos picos de áudio, e essa visualização dos picos de áudio, ela é muito importante, quando a gente precisa sincronizar alguma coisa, então, esse já é, já é, digamos, uma coisa que ele, se mostra superior ao, ao OpenShot, embora o OpenShot, também seja fácil, seja fácil de trabalhar, ele tem aquela coisa de cortar, arrastar, enfim, que, é super semelhante, assim, né, depois a gente tem o Avidemux, o Avidemux, ele é, ele é um pouco mais simples, assim, né, porque ele não é, ele não é multipista, tá, ele é um editor de pista única, que ele serve basicamente, para fazer cortes simples, tu arrasta ele para o programa, corta no início, corta no fim, exporta, né, sexta-feira, a gente, quinta-feira, sexta-feira, eu tive um workshop, só de cadern live, e daí até um rapaz que estava participando, ele me falou que ele trabalhava direto com o Avidemux, e que ele estava tendo uma dificuldade para aplicar alguns codecs, assim, então, fica essa, fica essa observação, assim, né, porque eu também não tenho um conhecimento aprofundado do Avidemux, até nem estou com ele aqui no computador, então, tipo, basicamente, ele serve para fazer o corte, se vocês forem analisar aqui, ó, essa timeline que ele está exibindo aqui, eu não sei se fica claro para vocês, exibindo aqui, mas acho que vocês conseguem ver, né, tipo, ele tem só as ferramentas de corte, então, no caso, eu selecionei só essa parte, depois se exporta essa parte, ele tem vários formatos que ele reconhece também, o que mais? Cinelehr, o Cinelehr, ele foi utilizado por muitos pontos de cultura, tá, muitas oficinas de produção audiovisual, e ele também representa um software multipista, que também tem um uso mais profissional, assim, eu nunca tive um aprofundamento muito forte no Cinelehr, na verdade, eu tenho uma certa dificuldade de compreender a interface dele, tá, ele trabalha com as janelas soltas, tu pode, ele tem suporte para trabalhar com mais de um monitor, tu pode trabalhar com dois monitores, tá, desse software livre, eu acho que só o Cinelehr e o Cadenlive, que fazem isso, que tem suporte para trabalhar com multi-monitores, pode trabalhar até com três, enfim, dependendo de como tu, com que tipo de conexão que tu tiver, então, ele representa, ele representa esses softwares que são, que tem uma, uma possibilidade um pouco mais forte, assim, de trabalhar com Full HD, e assim por diante. Cadenlive, né, claro que eu sou um pouco suspeito, para falar com o Cadenlive, porque eu botei o Cadenlive lá, né, botei o logo bem na palestra, aí tipo, ai, daí o cara é fãzinho do Cadenlive, não sei o que é, não, claro, mas é que eu já estive testando outros, né, até tem alguns que não estão nessa lista, que nem o Live S, que é um software relativamente novo, já tem alguns tutoriais no YouTube, já que já dá para procurar, tá, e que também podem ser utilizados, só para não dizer que eu só falo do Cadenlive, eu vou abrir aqui o Live S, para a gente dar uma olhada, só pelo menos na interface dele, ele também tem sido bastante elogiado, tá, embora eu ainda não reconheça, eu ainda não reconheça muito bem a interface dele, não sei como começar ainda, né, então, sempre interessante que a gente possa estar, enfim, indo atrás de tutoriais aí na internet, assim, eu pretendo futuramente também estar fazendo algumas videoaulas, de algumas, tipo, de algumas coisas de Cadenlive, assim, também, tá, então, essa aqui é a interface do Live S, tá, que, essa aqui é a última versão dele, creio, 2.2, tá, e também vou mostrar a interface do Blender, já que eu falei que ia falar deles, e não botei na apresentação, ó, ó, o Blender, ele vai estar aqui em, vocês viram, eu não vi, aqui ó, Blender, bom, uma vez eu fiz um curso aí de, quatro encontros de Blender, aprendendo a mexer aqui nas paradas, o Blender é um, um software bem complexo, né, ele é bem complexo, e acho bem legal que se desenvolvam estudos a respeito dele, assim, assim que eu tiver um tempo, eu vou também começar a trabalhar com isso aqui, tipo, dentro das interfaces que ele tem, ele tem essa aqui, ó, do Video Editing, ó, daí tu chega lá, ele também representa um editor multipista, aqui ó, pra te trabalhar, mas teve uma vez que eu tentei usar ele, daí ele tem uma coisa de arrastar com o botão direito, assim, que já quebra um pouco o que o cara tá acostumado, então daí eu não fui muito adiante, assim, mas tem pessoas que recomendam, tá, então só pra mostrar a interface mesmo, agora a gente vai falar, então um pouquinho, do Cadem Live, então, né, né, tá, então eu botei que ele é um editor multipista muito poderoso, né, suporta uma carga de vídeos Full HD, é ideal pra edições intermediárias e profissionais, então, tipo, ele consegue aguentar mais o tranco, assim, ele consegue aguentar, eu já trabalhei com um vídeo de uma hora e meia, né, que era uma entrega de prêmios do Cine Serra, que é um, não é o Cine Lerra, hein, é o Cine Serra, que é um festival de audiovisual lá de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, na verdade, mas que ocorreu lá uma entrega de prêmios, de vídeos e filmes, e daí eu montei toda a palestra no Cadem Live, eu vou abrir o Cadem Live aqui, eu vou abrir um projeto, que eu estive trabalhando, que também é um show de 50 minutos, tá, só que aqui no caso eu tenho editado uma das músicas, esse vídeo vai pro YouTube agora, creio que é essa semana, e ele é uma amostra, de um vídeo que foi, até deixa eu excluir esse, essa track aqui pra poder visualizar melhor, é o vídeo 5, só pra gente poder visualizar melhor, então aqui, vocês podem ver que eu tenho aqui 4 câmeras, e mais o áudio aqui embaixo, e que todos eles tem áudio aqui também, só que os áudios estão devidamente fechados aqui, então, tipo, apesar da gente estar sem o áudio aqui, não sei se você escuta no meu computador, aqui ó, né, hã? Tá pra escutar mais ou menos, né, eu até posso deixar dando play aqui, ele tá, ele tá com efeito aqui, não renderizado, então, às vezes ele dá umas, vocês podem ver que ele tem daí, uma mudança de, de câmeras aqui, né, então ele trabalha, basicamente a interface dele funciona assim, ele trabalha com, ele trabalha com a timeline aqui, né, multipista, na qual a gente pode definir quantas a gente necessita, enfim, e tipo, utilizar ou não os vídeos, aqui ó, ativando aqui ele tá, se eu colocar ele aqui, por exemplo, eu posso ir fechando os vídeos, e ir modificando também, né, ele também tem uma pilha de edição de áudio, assim, muito forte, tá, então, se eu clico em cima aqui, por exemplo, desse áudio, e boto em Edge Effect, se eu venho aqui em áudio, e venho aqui, a gente só tem, isso de, de plugins aqui, que pode ser utilizados, para editar o áudio, e esses aqui, são só de tais letras, enfim, ó, ali, tem muita coisa mesmo, então, tipo, às vezes, claro que, muitas vezes, tu pode utilizar outros softwares, que nem o Audacity, que é muito bom, para trabalhar com, com áudio, porque tu reconhece na própria onda, tu já vê as modificações que ele faz, aqui no caso, se tu coloca um delay, ele não vai mostrar na onda do áudio, a modificação, porque, ele está, porque ele cria um thumbnail, antes de tudo, ele cria um thumbnail, quando tu coloca os arquivos, ele já cria o thumbnail do áudio, então, fica, já fica uma imagem fixa ali, né, tu não consegue visualizar as mudanças em tempo real, assim, mas, esse também não é um grande problema, é um detalhe, assim, também, eu vou mostrar aqui, para vocês agora, um vídeo, um vídeo que eu fiz com algumas montagens, de vários filmes que eu fiz em Cadem Live, com algumas turmas lá, do Núcleo Audiovisual, também, e que, de repente, já vai servir para a gente analisar, algumas possibilidades de efeitos, e coisa e tal, tá, eu prefiro olhar lá, que é o mesmo lugar que vocês estão olhando, até sai um volume bom, né, bom, isso aí tem um nível, algum nível de transição, né, que eu estou fazendo o que, é, mas aí me atrapalha um pouco, mas aí, tipo, fica essa coisa, de sobrepor, sobrepor duas ou três imagens, aquilo ali, no caso dos caras passando a caveira, eram algumas, algumas imagens, acho que três ou quatro imagens, com níveis de transição diferentes, então, daí faz aquele efeito, bom, deixa eu voltar aqui, daí ele faz aquele efeito, né, de parecer que tem uma antes e uma depois, né, então dá para fazer essa brincadeira, e agora, nessa próxima imagem, que vai ter depois disso aqui, tem um nível de mudança de matiz, que é a cor, né, então, vocês podem ver, quando aparecer a menina de longe ali, a grama vai estar mudando, de verde para a cor de rosa, laranja, e um verde mais cítrico, assim, também, ó, por várias vezes, vejam só, uou, daí tu faz já uma psicodelia ali, né, caso queira, né, aqui também, essa parte de um outro filme, também, que a gente colocou, esse aqui tem alguma coisa de transição, também, ali também tem uma transição pegando em ângulos diferentes, né, aqui não tem, não é propriamente um efeito, ele tem mudança, ele tem mudança de matiz, sim, tu coloca o ru em cima e tu consegue mudar a coloração, eu até posso fazer isso agora, para mostrar para vocês, mas tipo, mas isso aqui, na verdade, eu estou filmando ele na frente do projetor, então, aqui, ó, é legal, aqui, é um barulho de uma folha amassando, em cima do cara acendendo o cigarro ali, então, ó, vamos ver se pega o áudio aqui, vocês ouviram? Mais ou menos? Aqui tem uma poesia, e aqui tem um slow motion, ó, isso aí, tipo, em edições anteriores do Cadem Live, e até no Vegas, quando era o set, ainda tu ia, tu ia dar um slow, assim, no momento que tu dava o slow motion, o programa fechava, assim, direto, cara, e daí agora está rolando muito bem isso aí, geralmente, quando se trabalha com, quando se trabalha com slow motion, é recomendado, nas configurações da câmera, botar para filmar em 60 quadros, tá, daí tu filma em 60 fps ali, ele não vai pegar Full HD, ele vai pegar HD, mas tu pode usar um efeito de crop, na qual ele vai, vai ocupar, vai ocupar toda, toda a tela, toda a tela, ali, que nem o 1080, daí tu já pode usar, que é o Full HD, daí já pode utilizar, já pode utilizar esse slow motion com 60 quadros, que daí fica muito mais bonito, se vocês quiserem ver de novo, aqui, tipo, ele não fica nem um pouco descompassado, ele fica bem legal, assim, tipo, é muito legal usar para esportes, coisa e tal, que tem mais movimentação também, o que mais que tem nesse vídeo? Ah, esse aqui, é um vídeo que eu fiz para o Sesc, que ele tem, ele tem então aqui, uma legendagem, né, na verdade, vocês podem ver que eu fiz um bagulhinho, que vai mostrar o nome do cara ali, ele entra e sai, isso aí utiliza keyframes, isso aí também, foi uma introdução muito forte, assim, no Cadern Live, ter, ele ter começado a trabalhar com keyframes, porque na verdade, esse formato aqui, esse formato, o formato foi eu que criei, que eu botei, tipo, três quadrados ali, entre dois retângulos, né, formas ali, usei duas pretas e uma amarela ali, coloquei, então, tipo, ele já fica bonitinho de alguma forma, dá para trabalhar com imagem também, e cortar a imagem, então, esse tipo de legendagem, ele é muito feito pelo After Effects, o Cadern Live também tem suporte a isso, então, é uma coisa bem legal já, né, o que mais que tem aqui? Ah, isso aqui também tem, isso aqui é uma coisa que ela está sincronizada com o áudio, mas, daí na hora que eu fui exportar, ele deu uma, ele saiu um pouquinho, mas vocês vão sacar também, ó, que é um videoclip que a gente fez também, durante uma semana do audiovisual, lá em 2013, ó, que daí, está um pouquinho depois, né, agora, mas, então, esse é um videoclip também, que foi totalmente feito em Cadern Live, aqui também tem uma, uma situação em que a gente fez, que a gente fez uma brincadeira aí também, com cortes, né, então, fazendo o pessoal desaparecer ali, ó, uma coisa, é importante se divertir, né, e aqui também, ih, o que eu fiz aqui? Tirei do ponto, tá, daí aqui vai ter também, nesse vídeo, nesse vídeo que vai mostrar a menina pegando o telefone agora, ele tem dois efeitos, tem um efeito de distorção, que o telefone vai ficar, assim, né, e um outro que é um efeito, que também faz parte da biblioteca do Cadern Live, que é o Nervos, que ele é bem legal, que ele vai misturando os frames anteriores com os posteriores, eu imagino que é mais ou menos uma coisa que nem um efeito de coros faz ao som, quando ele utiliza, quando vai botar um coros, por exemplo, numa guitarra, ele vai trabalhar com o tom, o semitom que tem antes e o semitom que tem depois, eu visualizo isso como se fosse o frame anterior, o frame que tem depois, o frame que tem depois, vocês vão ver, daí a menina vai pegar o telefone, parece que ela nunca pega, e depois o que é uma grana, ó, mas esse aí também ele tem, ó, ele tem essa distorção, que deixa o telefone meio psicodélico assim também, né, e depois, ó, vai ter o rapaz ali que ele vai estar tomando essa xícara, aí vai tomar um chá ali, e, ó, ele vai e volta, então essa brincadeira com os frames é super legal, né, e vai e volta, né, e daí é um recurso que tu pode estar utilizando, esse aqui é um documentário também que a gente fez sobre o trânsito em Caxias do Sul, eu separei esse pedacinho, pra mostrar um pouquinho como ele também pode ser utilizado, dependendo das categorias que tu utilizar de câmera, também pode fazer uma coisa mais televisiva, assim, tipo, mais de documentário, assim, ó, então, tipo, ó, ele pega esse ângulo da frente, depois pega o ângulo da lá, depois pega na mão de novo, então, fica aquela coisa mais documental, assim mesmo, é muito fácil fazer esse tipo de corte nos editores multipista, tá, e aqui também, e aqui também eu fiz uma edição mais rápida, pra gente ver como é que funcionam as quatro câmeras aqui, né, ó, Beleza, então ele faz esses cortes aí, é mais pra gente também poder estar visualizando isso, esse aqui é daquele projeto que eu mostrei pra vocês em aberto, que a gente vai estar trabalhando também, e esse aí é um efeito muito interessante, cara, que tá na biblioteca do Cadern Live, e que ele é um efeito novo, que eu nunca tinha testado, que é o Vertigo, né, ele, ele dá essa, é bem cinematográfico isso aí, né, tipo, ele dá essa coisa mais, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o, com o Vertigo do Hitchcock, mas, tipo, ele dá um efeito interessante, e que ele, e que ele trabalha, pode trabalhar com keyframes também, e agora eu vou mostrar pra vocês aqui então, no projeto aberto, como é que a gente pode colocar, essa mudança de matiz aqui, e algumas coisas, e depois vocês podem perguntar também, tem 10 minutos, eu posso deixar pra vocês perguntar, eu espero que eu não tenha, que não tenha, sendo uma, não esteja sendo uma coisa negativa, eu estar referenciando demasiadamente o Cadern Live, mas espero que vocês entendam, que ele é um, ele é o programa que eu estou indicando pra vocês, por isso que, por isso que eu estou me referenciando mais a eles, do que aos outros, tá, porque ele é mais, mais foda do que os outros, tá, então, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui um, algum frame que esteja mais, ó, quando eu coloco um efeito, ele vai aparecer justamente aqui, tá, que é aqui onde eu tenho a pilha de efeito, e a pilha de transição, tá, e lista de efeito, eu também posso colocar por aqui, tá, no caso eu prefiro clicar com o botão direito, que são costumes, né, então, por exemplo, ó, se eu estou aqui, né, a imagem está aparecendo aqui, e eu vou, eu vou clicar com o botão direito, vou no Edge Effects, ele tem toda essa biblioteca aqui, então, eu vou testar aqui, por exemplo, o Distort, tá, ó, vocês podem ver que ele tem, ele tem algumas categorias, né, ó, que eu posso dar uma brincadinha aqui, ó, vejam bem, ó, em tempo real ele já me mostra, né, então, digamos, e ele trabalha com keyframes também, se eu clico nesse reloginho, ó, digamos que eu boto para começar aqui, tá, eu vou botar no reloginho aqui, e daí no final desse vídeo, e até o keyframe ele fica acessível aqui, ó, ou eu posso colocar, mudar através dessa numeração aqui, ou eu posso vir aqui na própria timeline, aqui, ó, vou aumentar, opa, aumentei no lugar errado, tá aqui, então, ó, se eu clicar aqui, olha, ele vai possibilitar, que eu faça essa mudança, só através dos quadradinhos, que eu não preciso necessariamente, tá sabendo qual que é o nível de configuração, mas também posso mudar, a frequência eu tenho que fazer na mão mesmo, então, vou botar tipo 100 aqui, e aqui vou botar 50, vamos ver o que que eu fiz, né, desligou ali, né, é aqui mesmo, problema, ah, ele deu uma, é que eu tô usando um adaptadorzinho aqui, é pra fazer um mistério, né, o que vai acontecer, agora vai rolar, muito bem, pois bem, vamos ver o que que vai acontecer agora, será que eu dou o play, ah, tô brincando, é, ele deu uma distorcida, tipo, não que alguém vai ter necessidade, de distorcer, um grupo tocando música instrumental, ali, olha só, até deixa eu botar maior, pra gente, visualizar aqui melhor, nossa, né, imagina que instrumento é esse, olha só, tá, daí se eu tiro, posso mostrar também aqui, vou tirar o distorção, vou botar a mudança de matiz, a matiz, é o campo das cores, né, então, também em inglês, chamado who, né, h-u-e, de onde é que tá, color, ó, who shift, e ele também trabalha com, com keyframes, esses keyframes são ótimos, então, daí, tipo, ó, se eu coloco aqui, se ele tem aqui os quadradinhos, vou botar aqui 20, que daí ele vai aparecer ali, ó, apareceu, eu vou botar um quadradinho aqui, e vou desenhar também, nem mesma coisa, ó, ele vai se comportar, mais ou menos ao modo que eu, que eu trabalhei antes ali, com a distorção, só que agora ele vai trabalhar com cor, e eles vão mudando, daí então, né, vão ficando verde, depois vai ficando azul, isso aí é legal, às vezes, trabalhar para dar um efeito interessante, uh, gente, pô, bem, bem, daí cada vez que acontecer isso, eu vou ter que vir aqui, basicamente, gente, o que eu queria mostrar, seriam algumas, algumas coisas, vocês querem, vocês querem fazer alguma pergunta, querem que eu mostre alguma coisa, alguma possibilidade do programa também, a gente tem ainda 10 minutos, então, acho que é legal estar abrindo para vocês, para que vocês possam também questionar, e ver se a gente sabe fazer alguma coisa também, utilizando o programa, ou até se vocês quiserem perguntar, alguma coisa a respeito dos outros, e assim por diante, está aberto, com vocês, alguma coisa, levantem a mão, ninguém tem nenhuma pergunta, senão eu vou continuar, se torcendo, manda, manda. E aí, tudo certo? A pergunta que eu tenho é, basicamente, se você usou o Premiere, e quais foram as diferenças, que você notou mais, ou se não, tudo bem? Tá, então, eu tenho uma, trabalhei durante muito tempo, com o Vegas, da Sony, e trabalhei um tempo, com o Premiere também, eu trabalho com uma produtora de vídeo, na qual eu não sou o montador, e lá a gente tem um Premiere, comprado, tudo certo, que antes era hackeado, depois foi comprado, enfim, e daí, tipo, é que nem eu falei no início, o Premiere, ele tem, uma equipe, não só o Premiere, Adobe, de modo geral, tem pessoas com dedicação exclusiva, envolvendo muita receita, envolvendo todo um mercado, para trabalhar justamente com o desenvolvimento dos programas, isso se aplica a toda a comunidade de software livre também, como um revés, assim, digamos, então, é óbvio que o Premiere, ele resguarda maiores possibilidades, mas eu acho que o Kdenlive, não precisa ser descartado por isso, acho que para edições mais simples, tipo, às vezes, talvez, tem algumas coisas ali no Premiere, que, claro que ele vai ser mais fácil, ele vai ter mais reconhecimento das placas de vídeo, então, tipo, ele vai ser mais rápido, tudo mais, mas, tipo, nesse meu computador, que ele tem, ele tem 4 de RAM, tá, ele não tem a placa de vídeo, não estou utilizando a placa de vídeo, eu estou conseguindo fazer um vídeo, com 5, com 4 câmeras, mais uma pista de áudio, sabe, que, inicialmente, ele tem uma música, mas ele depois vai se estender para 50 minutos de show, e ele está rodando liso, assim, sabe, apesar de que quando eu coloco algum efeito, que ele fica sem renderização, ele dá uma pequena travadinha, mas depois que eu renderizo, fica perfeito, sabe, então, claro que o Premiere, ele tem ali, ele tem um destaque, tudo mais, né, e não podemos negar isso, né, mas, tipo, eu, quando eu vou editar no meu computador, eu não faço, tipo, eu tenho possibilidade de lá na produtora estar utilizando o outro computador com o Premiere, e eu estou trabalhando livremente com o Cadem Live, e preferindo até, até porque daí tem essa coisa, né, quando tu fica utilizando muito um programa, a gente acaba se apaixonando pelos atalhos, né, acaba se apaixonando pela interface, né, acaba quando, quando termina de renderizar um vídeo, a gente beija a tela, se esfrega, enfim, né, o que mais, gente? Olá, tá saindo, na trilha de áudio, tem como fazer, é, essas quadradinhas, assim, para aumentar e diminuir, o volume? tem que ver se tem alguma coisa, tem, tem volume de keyframes, deixa eu botar aqui para baixo, aqui, se eu clicar com o botão direito, então, um audio correction, ó, volume com keyframes, então, daí a gente pode colocar, aqui, ele tem um controle de ganho, que também tem um reloginho aqui, e tu também pode trabalhar aqui com, então, trabalhando com o volume, esse aqui está representando, quantidade de porcentagem, né, aqui no caso, é o 100%, e aqui para cima, daí o céu é o limite, né, se eu botar aqui para cima, ele vai distorcer, né, mas também, além disso, ele tem efeitos, como delay, reverb, várias coisas que podem ser utilizadas, aí. Bom dia, com relação a resoluções 4K, tem os alguma coisa? Então, cara, eu não tive oportunidade, de trabalhar com 4K, ainda, de uma câmera, tipo uma, uma Blackmagic, assim, uma câmera mais potente, mas já coloquei 4K de GoPro, tá, a GoPro, ela trabalha com um codec, que é o H.264, até, isso é uma coisa importante, até, colocar, que o Cadent Live, trabalha com esse codec, que é o H.264, que ele é reconhecido, por qualquer tipo de sistema operacional, qualquer DVD, e assim por diante, então, vale muito a pena, sempre quando eles forem fazer o render, aqui, ó, deem essa olhadinha aqui, ó, nesse codec aqui, H.264, tá, que ele é, enfim, o recomendado, tipo, ele já passou esses MPEG, XVID, e assim por diante, tá, então, ele é utilizado universalmente, mas então, é, cara, tipo, eu tive essa oportunidade, de trabalhar com o 4K da GoPro, eu não sei, cara, se ele é realmente, o mesmo 4K, velho, dessas, dessas câmeras mais modernas, assim por diante, né, em questão de definição, né, mas ele trabalha com 60 quadros, que ele fica tão pesado quanto um 4K, então, daí, né, não sei te responder de maneira mais prática, né, tipo, ah, já trabalhei, já fiz uma edição de um vídeo longo, todo filmado em 4K, tá, mas, a princípio, não, que nem como qualquer, qualquer programa, pode ser que, ele dê algum problema de leitura, e, e feche algum momento, coisa e tal, que começa a ficar muito pesado, mas, eu imagino que não tenha problema, mas, mais alguma pergunta, queridos? Breno, aqui, inicialmente, parabéns, Breno, pela apresentação eclética, aí, sua, tá, na verdade, eu entrei aqui, foi, a minha fase está anterior, a ideia da produção do, da, da renderização, aí, do vídeo, como você está chamando, é, eu, eu tenho feito umas videoaulas, né, e aí, eu estou, basicamente, gravando voz, e tela de computador, né, eu estou usando lá um, um aplicativo, e aí, justamente, eu vou até pegar os MP4, e a ideia de trabalhar em cima de um, uma ferramenta dessa, né, essa é a ideia, né, e, tu sabes, assim, que aplicativos, assim, por exemplo, nessa fase de gravação, de, de videoaulas, pegando tela de computador, como seria o meu caso mais clássico, já que eu sou professor, e aí, basicamente, eu inserir a voz, explicações. Tu diz aplicativos que filmam a própria tela, Exato. Eu estou usando um, mas eu queria ver se tem vários outros, eu sei que existem. Cara, o Ubuntu Studio acompanha o Record My Desktop, mas eu não utilizei ainda, que é esse aqui. Eu utilizei para uma videoaula, olha, aqui ele é legal porque ele vem com esse, ele vem tipo, tu já escolhe a qualidade de vídeo e áudio, e ele também capta o microfone do próprio computador, então, tu pode ir operando e falando, então, ele já vai estar gravando, tu não vai precisar sincronizar nada depois. Eu não sei o que vai ter aqui no avançado. É, ele tem alguns canais aqui de, não há frames per second, dá para botar 24 aqui também, ou botar 30, mas isso também vai afetar a qualidade do vídeo final, mas o ideal é botar 30, que der a velocidade do olho humano, ou botar 24, que é os frames utilizados pelo cinema, mas aí para fazer gravação do desktop, não precisa exatamente isso, porque ele já grava em Full HD também, mas de repente pode ser que eu tenha utilizado esse, eu desconheço se tem algum, se tem algum outro que é super legal, tudo mais, mas a gente até pode fazer um teste de estar gravando aqui, ele aparece, ele aparece aqui, que está gravando, então, digamos que eu dei um stop aqui, ah, daí ele dá o render, deu o render, eu não sei onde é que ele vai, onde é que foi parar o arquivo, de repente ele vai estar aqui no meu, aqui, formato OGV, o Cadernalive reconhece, OGV reconhece, mas o importante é isso, quando você vai exportar, exporta ele no H264, H264, para ele não perder de bitrate aqui, sempre deixa no mínimo 4 mil, e para não perder de áudio, daí é relativo, não pode diminuir 192 também, mas aqui no vídeo, não adianta a gente botar em 8 mil, sabe, em 12 mil, que nem ele estava sugerindo, porque o Full HD, ele trabalha com 4 mil, então daí está, está valendo esse aí mesmo, então vamos abrir ali, se ele está aqui, vamos ver como é que foi essa gravação, e ele grava em Full HD já, acho que esse recorde mais é top, como ele já funcionou agora, já dá para recomendar já, mas também vale a pena sempre pesquisar, se já funcionou, quando funciona assim, uma coisa simples, que nem gravar a tela, o que mais gente? Mais alguma pergunta? Não? Tá, então, já falta 10, acho que a gente, acabou, acabou, então, eu agradeço a todos vocês, né, e que aproveitem, eu fiz um grande prazer estar, pela primeira vez aqui, podendo dar essa conferência aqui no Fisle, muito obrigado. Ah, quem quiser meu contato está aqui, abrindo.dallas, arroba de e-mail, ponto com, aí tem tudo, Breno Dallas, tá? Esperar ele bater a foto, já estou saindo, tá gente? Beleza, beleza, obrigado.